Vamos lembrar isso aqui então O que você não fica com As meninas Vai ficar com Esse meu amor te temar Só lhe dar uma coisa ao castigo E essa de querer A nossa bonita A chama é tão lindo E só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você diz o que não tem A sua vida Nossa bonita É tão lindo E você Que eu não sei de que Eu nunca venho assim Eu nunca venho Nossa bonita É tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você diz o que não tem Nossa amor é tão lindo E você Hoje de mim Eu nunca venho 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 Um dia que era um sinal Aviso sou eu, é na vida Que te amo Dança comigo, ramaço, bota, ramaço Mas que isso hoje já você foi me enganar Não sei pra onde ver se vai me encontrar E não lembro dessa vontade de voltar De dizer que eu tô feliz Hoje eu não deixei de te amar É que eu penso, deixa eu falar Eu tô aqui agora, cadê você? Eu não vou ter como ficar Tem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Que a alegria voltar Quando eu recebi o teletrama Eu sempre quero pra te esperar Eu não demoro que ainda vi o teletrama Eu não vou ter como ficar Tem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Eu não sei por isso que eu tenho Minha alegria voltar Quando eu recebi o teletrama Você sempre vai desesperar Eu não demoro que ainda vi o teletrama Muito boa noite, toca! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aê! Aê, cachaça! Vocês tão bem? Tudo jóia com vocês? Tirando a chuva aqui Não! Dá nada! Dá nada! Toma aqui! Rapaz! Tá aqui quem tinha guitarras O importante é que importa É, o importante é que importa O importante é que importa Muito boa noite, galera! Ó, vou fazer de novo Boa noite e toca! Chegamos, chegamos, chegamos É uma falta de absurdo Galera, pra quem ainda não conhece Esse aqui é o Grupo Por Opção Pra nós é um prazer estar aqui com vocês Quem aqui não conhece Por Opção ainda Pela primeira vez que tá aqui assistindo o show Ah! Vocês podem parar! Vocês tão quase virando aqui do grupo aqui Comissão técnica! Eu já falei pra eles que eu tô preocupado, Luciano Eu falei assim, eu não tenho mais repertório pra vocês Também, tem que matar um repertório toda semana pra vocês Galera, sejam todos bem-vindos ao show do Por Opção Que vocês se divirtam bastante Cantem muito, tá? Vamos terminar o Domingão No Alto Astral, na Energia E vamos embora com o pagode Só começando, hein? Não queremos ver ninguém sentado Levanta aí, vamos dançar, hein? Levanta aí, vamos dançar, hein? Levanta aí, vamos dançar, hein? Levanta aí, vamos dançar Vou te esperar aqui Basta se atende o telefone Se for anotar, eu já não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu vou ler o resto da coisa chegar aqui Me der um grito lá na frente Vou correr, eu te busco, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei, eu cheguei no começo Naquele dia em que eu te busco, não tem ninguém aqui Eu tô ligado que você sempre me deu a hora O meu doce, eu cheguei lá Você tá muito feliz, eu vou atrás Você me afetou Vai te pegar, vai te esperar Pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência Não vai dar quebrado, não tem correr Vai te esperar Vai ter um grito heredinha Pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência Não vai dar quebrado, não tem correr Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.